Então, hoje a gente vai falar sobre o Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos, tá? Esse conteúdo eu vou estar disponibilizando hoje no AVA, no Encontro 4, beleza? Beleza. Então, olha só, pessoal. Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A gente vai começar, a gente vai pegar na aula de hoje, começar a entender o Sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, tá? Então, como se formou esse sistema, quais são as diretrizes, o que busca, quais os países participantes, qual a obrigatoriedade de cada um desses países, né? Dentro desse sistema interamericano, desse sistema universal de proteção, né? As consequências da quebra de acordo, as consequências do não cumprimento daquilo que foi tratado dentro desses órgãos, tá? Nesse encontro, especificamente, vamos estar falando do Sistema Universal à Proteção dos Direitos Humanos. E o que que é esse sistema interamericano de direitos humanos? É o Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos. O Brasil faz parte, né? Ele reconhece a jurisdição da corte interamericana, e aí se submete, desde 1998, que o Brasil vem se submetendo aí às diretrizes indicadas pela corte, tá? Isso, essa é uma corte dentro desse sistema interamericano dos direitos humanos, do qual alguns países se tornaram membro, e o Brasil faz parte aí desde 1998. Nós vamos ver como que o Brasil entrou, o que que levou o Brasil a fazer parte, a ratificação do Brasil num determinado momento, tá? Então, o que que acontece? Olha lá, o Brasil, ele foi réu, né? Do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, através do caso Gomes Land e outros versos do Brasil, sendo que em 2010 o Brasil, ele foi sentenciado, tá? Esse processo no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no qual o Brasil figurou como réu, ele foi julgado em 2010, tá? E o que que aconteceu? O Brasil, ele foi condenado, né? Pelo desaparecimento de integrantes aí de guerrilhas do Araguaia, Guerrilhas do Araguaia, na qual alguns componentes se juntaram contra o sistema militar da época, né? Então, naquela época, a ditadura, ela estava imperando, e esse grupo se formou, né? Um grupo de guerrilheiros, né? Vamos dizer assim, né? E esses integrantes aí, acabou que, na época da ditadura militar, alguns deles foram desaparecidos, né? Assumiram, né? Magicamente, como aconteceu em outras situações dentro do Brasil. E aí, por conta disso, o Brasil, ele figurou como réu, dentro do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, sendo condenado em 2010, por conta desse ocorrido. Isso ocorreu lá na década de 1970. E, paralelamente com isso, e por isso a importância, né? Do caso Gomes Lund e outros versus o Brasil, na qual o Brasil figurou como réu, paralelamente a isso, o STF, o nosso Superior Tribunal Federal, na época, através da DPF 153, que questionava a lei de anistia, né? O STF acabou tornando constitucional essa lei. O grande problema, pessoal, é que essa lei, ela anistiava crimes cometidos durante a ditadura, tá? Então, se vocês buscarem essa DPF, depois eu vou ver se eu consigo mandar para vocês, vocês vão ver que essa DPF, que foi, inclusive, inserida pela própria OAB na época, né? Estava questionando, né? Estava questionar a constitucionalidade dessa lei. Tá? E o STF foi lá e julgou ela constitucional, né? E isso se opondo, inclusive, ao entendimento da própria corte, né? Interamericana, quanto à interpretação da Convenção Americanas dos Direitos Humanos, tá? Sobretudo no que se refere ao direito da verdade e justiça. E o grande questionamento que nós fazemos é exatamente esse, né? Então, o Brasil, ele é corrigionário do sistema interamericano dos direitos humanos. O Brasil, inclusive, ele ratificou, né? E aí vem o STF, vota uma... Vota uma determinada... ADF, tornando constitucional uma lei que anistia, né? Os criminosos, né? Os crimes cometidos durante a ditadura, contrariando a orientação, contrariando, inclusive, o entendimento da corte interamericana, né? Conforme essa interpretação. E aí fica aquela pergunta, né? Que nós fazemos. Até que ponto... Até que ponto a soberania do país pode contrariar os acordos internacionais, os acordos... As orientações internacionais? O que vocês acham? Quem que é o usuário desconhecido que está aqui de novo? Vai ficar sem nota de participação. Bom dia, professor. Bom dia. Quem que é você? Luciana Araújo. Deixa eu marcar aqui, porque eu pinto os nomes para depois dar nota de participação, tá? É Luciana Mamede de Araújo. Luciana? Mamede de Araújo. Nome de escritor, hein? Obrigada. É, eu tenho um livro sobre falência que o sobrenome do outro é Mamede. Então, pessoal, e aí, o que vocês acham? Não, olha só. O STF votou a constitucionalidade de uma lei se opondo ao entendimento do próprio sistema interamericano dos direitos humanos. Vocês acham que isso enfraquece esses acordos internacionais? Vocês acham que não? Que a soberania nacional está acima de qualquer acordo internacional? Ou vocês acham que estão morrendo de sono e que é só ouvir a aula? Ó, professora, eu vou ser sincera. É que eu não, eu achei meio, eu não entendi quase nada. Não entendeu quase nada? Nada. Que frustrante. Então, vamos voltar. Quem mais não entendeu quase nada, pessoal? Eu também, professor. Eu, professor, não entendi um pouco porque está cortando o áudio. Aí está, tipo, cortando algumas palavras. Tá. João? Tá. Calma aí, professor. Não entendi muito nada. Eu entrei quase agora, professor. Aí não peguei do começo. Tá. O saio aparecido. Bom dia, professor. Também consegui só conectar agora, também não consegui pegar desde o começo. Se puder voltar, por favor. Tá. Vamos lá, o Ingrid. Vamos voltar tudo, então. Então, olha só. Esse encontro nosso, a gente está falando, a gente entrou na unidade 2, tá? Na qual nós vamos falar dos sistemas de proteção internacional dos direitos humanos. Tranquilo aqui, Ingrid? Tranquilo. Tá. Nesse encontro, especificamente, a gente vai estar falando do sistema universal universal da proteção aos direitos humanos. Tá. E esse sistema universal, ele vem aí composto do sistema interamericano de direitos humanos. O que é o sistema interamericano de direitos humanos? Isso é conceitual, tá? Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos, na qual o Brasil é parte, né? O Brasil reconhece também a jurisdição da corte interamericana, né? A gente está falando do sistema interamericano de direitos humanos. Então, a corte interamericana, o Brasil reconhece a jurisdição dela e aí se submete desde 1998 que o Brasil vem se submetendo às diretrizes dessa corte, tá? Essa corte integrante do sistema interamericano dos direitos humanos. Ok? Então, nós estamos falando aqui, pessoal, do sistema interamericano de direitos humanos, que é um sistema universal, tá? Que busca reconhecer, ratificar e direcionar os direitos humanos, tá? Então, é um sistema regional, né? De proteção a esses direitos. O Brasil é parte, reconhece a jurisdição dessa corte, ou seja, reconhece a autonomia, reconhece o direcionamento dessa corte e se submete a esse direcionamento, a essas diretrizes desde 1998, tá? Tranquilo até aqui? O sistema interamericano dos direitos humanos, a própria corte interamericana, vocês entenderam esse sistema? interamericano É, acho que eu entendi, professor. Sim. Ingrid? Sim. Tá. Sim. Pessoal, se não entender, pare e pergunta, tá? Então, olha só, esse sistema interamericano de direitos humanos é um sistema inclusive no qual o Brasil, né? Através do caso Gomes Lund e outros versus Brasil, o caso é exatamente esse, tá, pessoal? Caso Gomes Lund e outros versus Brasil, tá? Então, o que aconteceu? O Brasil figurou como réu nesse caso, tá? Perante a corte interamericana de direitos humanos. Ok? Então, através desse caso Gomes Lund e outros versus Brasil, o Brasil figura como réu, tá? E esse processo, ele foi julgado lá em 2010, tá? Então, olha só, é um caso no qual o Brasil figurou como réu em 2010, foi julgado pela corte, tá? E o Brasil foi condenado por desaparecimento de integrantes da guerrilha do Araguaia. Durante operações militares ocorrida na década de 1970. O que significa isso, pessoal? O que que foi essa guerrilha do Araguaia? Foi uma guerrilha na qual alguns integrantes, né, algumas pessoas se uniram contra a ditadura militar da época, tá? E aí, nessa reunião que gerou esse conflito, desapareceram, foi, sumiram, né, simplesmente viraram presos políticos e depois desapareceram alguns integrantes dessa guerrilha, alguns integrantes, alguns componentes que se opuseram a essa ditadura na época, tá? E por conta disso, o Brasil, ele foi condenado a corte interamericana de direitos humanos condenou o Brasil por esse desaparecimento, condenou o Brasil pela forma de tratamento dessas pessoas, e a gente sabe, né, quem acompanha a história aí sabe que houve vários desaparecimentos, né, de, inclusive, de políticos, de todos aqueles que se opunham à ditadura, né, o Brasil, ele foi condenado na época pelo desaparecimento desses integrantes aí dessa guerrilha do Araguaia, tá? Então, ratificando. Caso Gomes, Ludi e outros versus Brasil, é o caso na qual a corte interamericana julgou o Brasil, né, o Brasil figurou como réu perante a corte na qual em 2010 foi feito o julgamento, foi sentenciado e o Brasil foi condenado, tá? O que que é esse caso? É o caso que trata da guerrilha do Araguaia, né, trata dos integrantes que se formaram, que se juntaram, né, pra se opor ao governo militar, ok? e algum desses integrantes desapareceram, né, o Brasil, o Estado, ele é responsável pelas pessoas, né, o Estado, ele tem responsabilidade sobre cada um de nós, né, isso é constitucional, isso inclusive é internacional e pelo desaparecimento, por não conseguir, por não poder dar conta dessas pessoas, o Brasil foi, que figurou como réu, foi condenado pela corte aí em 2010, tá? Tranquilo até aqui, Ingrid? Tranquilo, professor. Conseguiu entender? Aham. João? Professor? Oi? Esse foi um dos casos mais famosos que teve no Brasil, no mundo, não foi? Caso de país, sei como réu, todos os casos mais famosos, não foi? Foi, mas assim, foi, mas se você perguntar pra 90% dos estudantes hoje, não conhece. porque o pessoal não acompanha, né, a história, né, salvo esse, quando a gente está falando, e aqui eu não estou, pelo amor de Deus, hein, gente, não estou discutindo política, mas o grupo mais radical esquerdista, eles estudam mais, né, a história, a ditadura, essa década, né, todos os acontecimentos, né, as guerrilhas, né, e esse do Araguaia foi uma, mas houveram outras, né, que buscavam, que visavam combater o sistema ditatorial, né, porque o sistema ditatorial, quer queira, quer não, ele vem de encontro aos interesses, né, dos direitos humanos, né, ele vem de encontro à fragilidade de cada um, né, das pessoas, né, então, por isso que é um sistema hoje totalmente muito questionado, né, por isso que hoje, o nosso governo atual houve, né, essa comoção aí de grande parte aí da atualmente o meio artístico, que foram aquele pessoal que sofreram, né, com a ditadura na época, e aí criou-se, né, esse medo com o governo Jair Bolsonaro de dar volta dessa ditadura, né, dessa coisa toda, né, porque realmente não foi bom, né, ah, politicamente, como alguns falam aí, na época, era uma época boa, tal, militarismo, né, mas a gente sabe a que custo, né, todo regime de imposição não é bom, todo regime que busca colocar a sua força, né, o seu autoritarismo em detrimento das pessoas que estão ali embaixo, não é bom, não é saudável, né, e aí todos aqueles que se opunham a esse governo na época, muitas das vezes, misteriosamente, acabavam desaparecendo, né, então, por isso que, nesse evento, né, que é a guerrilha do Araguaia, o Brasil foi condenado, tá, e aí, paralelamente a isso, né, nesse mesmo momento, e aí, por isso que é um contraposto, né, o Superior Tribunal Federal, através dessa ADF 153, essa ADF, ela questionava, né, foi uma ADF colocada aí pela OAB, que questionava uma lei, né, que foi instituída na época, que é a lei, chamada a lei da anistia, né, e o que que essa lei fazia? Essa lei, ela anistiava crimes cometidos contra a ditadura, né, durante a ditadura, né, então, ela trazia anistia, né, contra os, para os criminosos, né, ou para os crimes, né, que foram cometidos durante a ditadura, tá, e o STF julgou constitucional essa lei, tá, a grande questão, aí o que nós perguntamos é exatamente isso, né, quando o STF julga constitucional uma lei que anistia crimes, cometido contra a ditadura, claro, o STF julgou isso com base na nossa constituição, né, agora, a, essa constitucionalidade dada pelo STF, ela se opunha ao entendimento trazido pela corte interamericana, tá, quanto a, essa convenção americana dos direitos humanos, inclusive, no que se refere à verdade e à justiça, então, a grande, o questionamento que nós fazemos é exatamente esse, o STF é um órgão supremo nosso, no Brasil, ok, ele, o STF, ele é conhecido como guardião da constituição, esse STF julgou, né, porque foi instituído a lei que anistiava os crimes contra, os crimes cometidos durante a ditadura, tá, a OAB entrou questionando, né, a legalidade dessa lei, a constitucionalidade dessa lei, o STF julgou constitucional, se opondo, inclusive, ao entendimento da corte interamericana, e o questionamento que nós fizemos foi exatamente esse, o que que vocês acham? O STF, ele, julgou, com base na nossa constituição, mantendo-a, privilegiando a soberania nacional, né, e aí, deixou de lado o entendimento da corte interamericana, e a grande pergunta que nós fazemos é essa, até que ponto esses acordos internacionais têm valor dentro do país? Pode, mesmo o STF, dar um entendimento, né, em cima de um determinado tema, contrariando o entendimento de uma corte internacional, na qual o Brasil faz parte, né, como corredorário? Então, esse foi o questionamento que eu fiz. Conseguiu, Ingrid, agora entender até aqui? Ó, pelo que eu entendi até agora, tipo, que ele foi julgado, que eu entendi, porque foi, que ele sumiu, quer dizer, que ele sumiu para lá, mas aí ele foi julgado por causa desse STF, né, aí, mas foi por causa da nossa... Não, peraí, 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 como assim foi julgado por causa do STF? Ele não, ah, tá, entendi direito. É, é que se misturou, é que se misturou. Uma coisa é o julgamento do Brasil pela corte, na qual ele era réu, tá, pelo desaparecimento dos integrantes dessa guerrilha. Outra coisa é o julgamento da ADPF, pelo STF, dessa lei que questionava a anistia, né, na qual essa lei dava para os crimes cometidos durante a ditadura, tá, nós falamos aqui, ó, pessoal, nós falamos aqui que o Brasil, ele figurou como réu, lá em 2010, ok, por crimes cometidos durante a ditadura, tá, inclusive com o desaparecimento de integrantes da, dessa guerrilha do Araguaia, né, e essa guerrilha foi uma, foi uma guerrilha na qual alguns integrantes se opunham ao governo ditatorial, tá, e exatamente por conta dos crimes cometidos durante esse governo ditatorial, né, crimes contra o ser humano, né, crimes contra a dignidade humana, ok, tá, então o Brasil aqui, ele foi julgado pela corte, tá, o STF, naquele mesmo momento, e aí você separa os eventos, mas embora que eles vão se concatenar aí, mas são dois eventos diferentes, Ingrid, tá, um é o Brasil, julgado, figurando como réu, tá, perante, por esse caso, tá, julgado e condenado por desaparecimento dos integrantes, ou seja, julgado e condenado por crimes cometidos durante a ditadura, ok? Ok. Paralelamente a isso, foi colocado aí, através do Congresso, uma lei anistiando esses crimes, então essa lei, ele dava anistia, ou seja, quando você tá anistiando, você tá tirando a responsabilidade das pessoas sobre aquele crime, ou pelo menos elas não vão cumprir a pena por esse crime, porque essa lei, ela anistiava esses, esses crimes, tá, olha aqui, essa lei, ela anistiava crimes cometidos durante a ditadura, então, esses crimes cometidos durante essa ditadura, na qual o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tá, ela veio como lei pra anistiar, tá, e essa lei, a OAB questionou o STF sobre a constitucionalidade dela, e o STF declarou ela constitucional, prevalecendo, permanecendo a validade dessa lei, o que se opõe à interpretação, tá, da Corte dos Direitos Humanos, isso fica muito claro, essa oposição, quando eles mesmos, a própria Corte, condenou o Brasil por crimes cometidos na época da ditadura militar. Professor, resumindo, foi tipo, o Brasil, ele deu um perdão, né, perdão pelos crimes que aconteceu na época, mas sendo que indo contra o que foi, foi condenado, né, foi o, a condenação que o Brasil recebeu naquela época. Foi contra o tratado internacional do qual o Brasil participava. Se o Brasil não participa do tratado, pessoal, o Brasil, ele, não vai ser julgado pela Corte. Não tem por que ser julgado pela Corte porque ele não faz parte. O Brasil, ele faz parte desse tratado, a Corte julgou e condenou, ok? Se existe um tratado, e aí nós vimos aqui no começo que esse sistema, vamos voltar aqui, esse é um sistema regional de proteção aos direitos humanos do qual o Brasil é parte, ou seja, o Brasil integra o sistema interamericano, né, e o Brasil reconhece a jurisdição da Corte Interamericana. Se o Brasil reconhece, porque o que que é a jurisdição, pessoal? Bora lá, pessoal, o que que é a jurisdição? Poder de um Estado, professor? Oi? Poder de um Estado? Sim. um poder do Estado de legislar, né, de, de, de colocar, de trazer leis, regras, tá? Então, se o Brasil reconhece a jurisdição da Corte, ele reconheceu o poder da Corte como Estado de, se submetendo aí às regras impostas pela Corte, ok? Então, se o Brasil, ele reconhecendo a jurisdição da Corte, ou seja, reconhecendo a força dessa Corte interamericana, o poder da Corte interamericana, sendo o Brasil a participante do tratado do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, tá? Como que pode o STF votar, tornar, constitucionar uma lei contrariando, se opondo ao entendimento da própria Corte Interamericana? Obrigado, Jamil. Então, esse é o questionamento que a gente faz. E aí, Ingrid, por isso que eu estou te falando, uma coisa é Brasil réu por conta do caso Gomes Luz de Outros versus Brasil, na qual o Brasil foi condenado pelo desaparecimento por crimes cometidos durante a ditadura. Outra coisa é Superior Tribunal declara constitucional uma lei que anistia os crimes, né? Que anistia os criminosos, né? Que anistia aqueles que cometeram crime durante a ditadura, né? E aí, essa posição do STF contrariando a posição da Corte Interamericana. O que é anistiar, pessoal? É perdoar. Tá? Então, quando você está anistiando um cara que cometeu crime durante a época da ditadura, o que você está fazendo? Você está perdoando os crimes dele. Ou seja, você daqui para frente é inocente, você não vai responder mais criminalmente por nada. Entendeu, Ingrid? Entendi. Agora entendi tudo. Perfeito. Luciana, Douglas, Caio. Caio, já conhecia o caso mais fácil. Foi o Caio ou o Douglas que falou que já conhecia esse caso? Foi eu, professor, Caio. Caio. João Marcos também está conseguindo pegar? Sim, professor. Tranquilo. Ô, João, olha aí que aqui na minha no canto inferior direito tem o meu contato aí. E teve beleza. Beleza. Vou anotar aqui para mandar o material para mim. Professor, deixa eu te perguntar, essa DPF ainda existe, né? Ou não? Não. quem está falando? Caio. Diga, Caio. Essa DPF 153 ela ainda existe, né? Ou não? Ela foi derrubada? Não, é... essa DPF ela foi um questionamento que a OAB fez, né? É como se fosse um ato declaratório de inconstitucionalidade, uma ADI, tá? É através de uma ADI que você vai questionar, né? A determinada norma, né? Se ela tem inconstitucionalidade ou não, então ela é só um instrumento para chegar até o STF e questionar, tá? Como o STF ratificou a constitucionalidade, ou seja, não é que ela caiu, deixa eu dizer, é que esse questionamento feito através dessa DPF ela foi negativa, né? Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Deixa eu só me sintonizar, essa turma aqui é primeiro semestre? Sim, primeiro semestre. Sim, professor. Tá. É porque eu preciso me policiar, porque às vezes a gente começa, acaba falando, trazendo alguns termos como que você já soubesse, né? Então, eu preciso, e não sabendo, pessoal, para e questione, passa que nem a Ingrid fez, não entendi nada, a gente volta, o que é que eu falo? Mais importante do que aplicar todo o conteúdo é vocês entenderem o conteúdo, não adianta eu aplicar todo o conteúdo e vocês não entender nada. É melhor a gente atrasa, depois a gente recupera lá na frente, mas vocês entenderem o conteúdo, porque senão não tem sentido de ser. É o que eu falo sempre, quando vocês estão pagando pelo curso, vocês estão comprando o quê? o conhecimento, o conhecimento, né? E quando vocês estão comprando conhecimento e você sai sem o conhecimento, você vai sair frustrado, você vai falar, estou jogando meu dinheiro fora. Então, é importante, e eu falo sempre, muito mais importante até do que a prova, é o aprendizado, é vocês saírem daqui sabendo. Prova no dia, fica nervoso, pode acabar não sendo satisfatório o resultado. Mas o importante é vocês entenderem, vocês saberem, beleza? Então, por isso que eu falo, nas aulas que eu dou, eu procuro interagir bastante, porque só interagindo é que a gente vai conseguir sanar as dúvidas e levar o conhecimento e o entendimento, tá? Imagina se eu estivesse aqui falando, 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 daqui a pouco é intervalo, aí volta, falo, 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 acabou a aula, e aí a Ingrid ia sair daí, pô, não entendi nada. Não dá, pessoal. Então, vocês têm que questionar. Professor, essa segunda parte aí eu fiquei meio confuso. DPF 153. Desculpa, João, fale. Essa segunda parte que o senhor tinha explicado, eu fiquei meio que confuso. DPF 153. O senhor pode repetir, por gentileza? A DPF? Isso, positivo. Tá, então, peraí, vai ficar mais fácil aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui. E aí vocês estão vendo minha tela aí, o que que vocês estão vendo? A argüição. Tá, então, ó, argüição de descumprimento de preceito fundamental 53 do Instituto Federal, que é a DPF, tá? A argüição, por quê? Alguém está arguindo contra o STF fazendo esse questionamento, tá? Então, isso aqui é a DPF, ok, João? Tá, tudo bem, João? Tranquilo, professor. Tá, então, isso aqui é uma DPF, tá? Aqui traz o relator, no caso aqui, o ministro Eros Grau, que é o Conselho Federal da Ode dos Advogados do Brasil, lembra que eu falei que é o questionamento feito pela OAB? Os advogados que compõem, e aqui o relatório, o senhor ministro Eros Grau, o Conselho Federal da Ode dos Advogados do Brasil, propõe a argüição de descumprimento de prefeitos fundamental, objetivando a declaração não recebimento pela Constituição do Brasil de 88, do disposto no parágrafo primeiro da lei 6.683 de dezembro de 79, é a lei que anistia os crimes da época da ditadura, né? A concessão da anistia a todos que em determinado período cometeram crime político, entender-se a, segundo esse preceito, aos crimes conectos, crimes de qualquer natureza, relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política, tá? Então, aqui, a OAB está arguindo contra o STF, né? Na pessoa do ministro Eros Graus, né? Então, senhor ministro Eros Graus, o Conselho da Ode dos Advogados vai estar propondo a argüição de descumprimento, né? Está dizendo que essa lei está descumprindo preceitos fundamentais, ok? Objetivando aí a declaração do não recebimento pela Constituição. Ou seja, qual que é o objetivo da OAB com essa argüição, né? O reconhecimento do descumprimento de preceitos fundamentais, tá? Para que a Constituição não aceite, não receba, né? O disposto no parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 6.683, lei que trata da anistia, tá? Então, a concessão da anistia a todos que em determinado período cometeram crimes políticos. Eis o texto a que consideramos. E aí, ele coloca aqui o texto. Parágrafo primeiro é concedida a anistia a todos, quantos no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, período da ditadura, cometeram crimes políticos, ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos, e aos servidores da administração direta ou indireta, de fundação vinculada ao poder público, aos servidores do poder legislativo e judiciário, aos militares, aos dirigentes e aos representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Parágrafo primeiro, considerando-se conexo para efeito desse artigo, os crimes de qual a natureza relacionados com crime político ou praticado por motivação política. O argüente alega ser notória a controvérsia constitucional a propósito. Então, a OB está dizendo que é notória a controvérsia constitucional, ou seja, está dizendo que é notório que essa lei, através desse artigo, ela é inconstitucional. Afirma ainda que a controvérsia constitucional sobre a lei federal está consubstanciada na divergência de entendimento, notadamente, do Ministério da Justiça. E daí o cumprimento, o cabimento da ADF. Então, justifica dizendo que, por isso, cabe a ADPF, que é o instrumento hábil para definir, com eficácia geral, se a lei federal guarda a conformidade com a ordem constitucional vigente. Ou seja, a ADF é o instrumento hábil, né? É exatamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Está arguindo que está havendo descumprimento a preceitos fundamentais. Esse é o documento hábil para questionar, para fazer o questionamento em cima dessa possível inconstitucionalidade. Aí acrescenta não ser possível, consoante o texto da Constituição, considerar válida a interpretação, segundo a qual a lei anistiaria vários agentes públicos, responsáveis, entre outras, violência pela prática de homicídios, desaparecimentos forçados, abuso de autoridade, lesões corporais, estupro e atentados violentos ao pudor. Sustenta que... E isso tudo acontecia, tá, pessoal? Na época da ditadura, tá? Não adianta falar que hoje a ditadura era sensacional, porque não, não tem, tá? Sustenta e olha que eu não sou esquerdista, tá? Pelo contrário, voltei no Bolsonaro. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Sustenta que essa interpretação violaria frontalmente diversos preceitos fundamentais. A eventual declaração por essa corte do recebimento do parágrafo primeiro implicaria, segundo o argumento em desrespeito ao dever do poder público de não ocultar a verdade aos princípios democráticos e republicanos, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, alega que os atos de violação da dignidade humana não se legitimam com a reparação pecuniária. Ok, o que ele tá dizendo? Não basta ressarcimento, não basta indenização, né? Isso não vai ser o suficiente, né, pra reparar o dano causado. Requer que a corte, dando interpretação conforme a Constituição, declare que a anistia concedida aos crimes políticos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores durante o regime militar. Solicitei informações em 30 de outubro, determinei que fosse aqui a posição do STF, câmara e tal, tal, tal. E vamos ver aqui o parecer final. 1, procuradoria, a firma prossegue. E aqui o voto, tá? É o relatório. Voto as preliminares. Vamos direto aqui a... A decisão. É porque aqui, pessoal, ele vai trazer a leitura de todos os votos, tá? Mas é até importante, depois vocês tiverem interesse, baixar e ler, né? Observações finais. Deixa eu ver se tem a decisão aqui. Porque serve para vocês que estão estudando direito, né? Futuros advogados, serve como... Como acervo, tá? Agora... Tchau, tchau. Os caras trazem até citação poética, mas, enfim, o STF declarou constitucional e aí aqui, nessa DPF, vocês vão ter voto por voto de cada integrante da corte aqui, tá? E aí é interessante depois vocês olharem, inclusive, eles estão citando a emenda constitucional 26 e 27 de novembro, tá? Tudo isso para justificar o voto. Mas o importante aqui é vocês, depois, tendo condições, dar uma lida nesse voto inteiro, para quem gosta de ler, não é todo mundo que gosta, tá? Porque aí vocês vão entender a posição de cada ministro, como cada um votou, mas contrário aí à solicitação da OAB com relação a esse argumento, a essa arguição aí, desculpa, de inconstitucionalidade, tá bom? Tá bom, professor. Quem que perguntou sobre a DPF? Foi eu, professor, João e o Marcos. Entendeu, João, o que é a DPF? Sim, entendi. Beleza, depois dá uma olhada nela aí, porque ela é bem extensa, se você quiser depois aí, você me chama aí no WhatsApp, passa o e-mail, eu mando ela para você, porque ela está separada aqui, tá bom? Para vocês também, se quiserem, se tiverem interesse, me falem que eu mando, tá? Se vocês quiserem formar um grupo também de WhatsApp com a matéria de direitos humanos, aí fica mais fácil a gente estar trocando informações, ok? Ok, professor. Eu já mandei um QAP aí. Então, pessoal, lá em 1992, o Brasil ratificou a Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá? Ou seja, ele está comprometido a cumprir os dispositivos da Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá? Através dessa ratificação feita pelo Brasil lá em 92, tá? Então, assim, ele é obrigado a respeitar os direitos dos cidadãos, tá? Então, olha só, em 92, o Brasil ratificou a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ou seja, o Brasil ratificou o seu compromisso com o sistema interamericano. E aí o Brasil fica comprometido a cumprir os dispositivos, respeitando aí os direitos humanos dos seus cidadãos, tá? E como que o Brasil vai respeitar, né? Qual que é o pilar de observação a esse respeito à Convenção Americana? Isso vem através dos três poderes, né? Os três poderes que são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? E o poder executivo, ele não pode produzir atos que violem tais direitos ou negligenciar esses direitos garantidos pela Convenção, tá? Então, é uma obrigação do poder executivo de não produzir atos que violem esses direitos, né? Ou negligenciar, então não cabe mais regime militar, tá? Porque se o poder executivo, né? Que aí a gente está falando, por exemplo, do presidente, né? Ele vier a produzir atos que violem tais direitos, né? O Brasil vai sofrer sanções, tá? Então, ele não pode negligenciar os direitos que é garantido pela Convenção, por essa Convenção, tá? O que é essa Convenção? Exatamente esse acordo entre o Brasil e o sistema e a Corte Interamericana, ok? Então, quando fala golpe de Estado, militarismo e tal, gente, não vou dizer que não vai acontecer, porque, né? Mas, hoje, a nossa Constituição, que é a nossa Carta Maior, ela não cabe mais militarismo, né? Não cabe mais as ações que haveram lá atrás, né? Então, muitas das vezes, isso aí é jogo político, né? Para um para derrubar o outro e tal. A gente consegue, nós observamos aí, tá? No nosso governo atual, que as ações impostas pelo próprio STF e pelo governo, vem sendo cumprida, né? Tudo aquilo que foi determinação do STF, vem sendo cumprida. Então, não dá para nós falarmos que estamos, ainda que seja no governo, estamos diante de uma ação militarismo. Porque, se fosse, aí, realmente, o próprio STF se encarregaria de tirar. Por quê? Porque vai de encontro às convenções, vai de encontro à nossa própria Constituição. Nossa Constituição, que, conforme nós falamos na aula passada, é uma Constituição considerada a Constituição cidadã, uma Constituição mais humana, uma Constituição, inclusive, inspirada nos direitos humanos internacionais, universais, tá? Através do poder legislativo, não pode, hoje, o Congresso legislar ou produzir normas que contrariem dispositivos da convenção, como aconteceu lá atrás, ok? E, também, através do próprio poder judiciário, e aí, a gente, sim, está falando, inclusive, do próprio STF, não pode proferir decisões que não observe ou contrariem disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, coisa que aconteceu lá atrás com aquela decisão do STF, né? Contrariando ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, através dessa ratificação do Brasil com a Corte, em 1992, né, o Brasil se compromete aí com os dispositivos trazidos pela Corte, né, respeitando os direitos humanos do cidadão, ok? E, aí, esse respeito, ele deve se dar, inclusive, observando a atuação dos três poderes, quais sejam, o poder executivo, conforme nós falamos, não pode produzir atos que violem tais direitos, e, se acontecer, a Corte Interamericana vai trazer sanções para o Brasil, né, o poder legislativo de não legislar, de não trazer normas que contrariam os dispositivos da Convenção, e o próprio poder judiciário de não proferir decisões, né, como aconteceu nesse caso da lei da Anistia, que contraria a disposição da Convenção Americana de Direitos Humanos, ok? Ok. Então, agora, nós vamos ver como se formou o Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos. Pessoal, tranquilo até aqui? Tranquilo. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo assimilar? Sim, professor. Tá. Então, o Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos, como se formou? Como surgiu? O que impulsionou o sistema? O que compõe esse sistema? Então, a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1919, foi o primeiro conflito de repercussão mundial, o primeiro conflito que mexeu com os ânimos mundiais, primeiro conflito com a grandeza capaz de influenciar no sistema universal, ok? E ele foi marcado por várias violações de direitos humanos, claro, né? A gente, quando está falando de guerra, e guerra não tem respeito, né? Guerra não se respeita a direitos humanos, guerra não se respeita a vida, guerra não se respeita a ética, guerra não se respeita a nada, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, que foi esse primeiro conflito de grande repercussão aí, entre os anos de 1914 e 1919, ele veio marcado aí por várias violações dos direitos humanos, tá? E exatamente essas violações, ela se deu aí através de utilização de armas químicas, imagina, arma química, né? Contra a humanidade, né? É uma violação tremenda, deslocamento forçado de milhares de pessoas, né? Deslocamento, desaparecimento de milhares de pessoas, né? E diversos crimes de guerra, tá? Então, essa Guerra Mundial, essa Primeira Guerra Mundial, que foi esse primeiro conflito, que veio aí através dessa utilização de armas químicas, do deslocamento forçado de pessoas e de crime de guerra, que veio através do presidente americano na época, o Andrew Wilson, propôs a criação de uma organização internacional, né? Que fosse capaz de servir como um fórum de cooperação e solução de conflitos. Então, essa Primeira Guerra, né? Que impulsionou, através do presidente americano na época, a criação dessa organização internacional, né? Essa organização capaz de servir, qual foi essa organização? A corte, que nós falamos até agora, ok? Em 1919, é criada a Liga das Nações, com o objetivo de manter a ordem e a paz do sistema internacional, tá? Essa Liga das Nações, que é esse órgão criado, foi impulsionado por essa guerra, você vê que ela foi criada lá em 1919, exatamente lá, o final da guerra, tinha o objetivo de manter a ordem e a paz no sistema internacional. Porém, essa Liga fracassou nos objetivos, tá? Todos os objetivos traçados, né? Pela Liga, né? Por esse órgão, né? Para manter a ordem, para evitar um novo conflito, como a Vera, esse que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Ela fracassou nos objetivos. Ela foi fraca, ela foi frágil, né? E aí, em 1939, explodiu a Segunda Guerra Mundial. Então, a própria Liga não foi capaz de conter o surgimento da Segunda Guerra Mundial, ok? E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, as violações dos direitos humanos foram ainda mais graves, né? Imagina, em 1919, 1914-19, Primeira Guerra Mundial, já houve violação dos direitos humanos, né? E olha que o poderio, né? Não era tão grande como em 1939. Então, por isso que essa Segunda Guerra Mundial, quando explodiu, né? Trouxe violações ainda mais danosas, né? Para a sociedade, para a população. Então, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, com saldo de 53 milhões de refugiados, duas bombas atômicas, né? Uma, inclusive, conhecidíssima, né? Que caiu lá sobre o Japão, né? E o genocídio do Holocausto, provocado por nazistas, além de milhares mortos e feridos, tá? Então, o advento das duas guerras mundiais demonstrou a necessidade de construir um sistema internacional mais pacífico e solidário, no qual os direitos humanos fossem respeitados, tá? Então, é exatamente diante das duas guerras mundiais que começa a se formar o sistema universal de proteção aos direitos humanos, ok? Então, a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1919, cria-se a Liga das Nações, objetivo manter a ordem e a paz no sistema internacional, porém, essa liga fracassa nos seus objetivos, e aí, diante desse fracasso, surge, né? O objetivo era evitar um novo conflito, né? Uma nova guerra, mas, diante da fragilidade da Liga, surge, em 1939, a Segunda Guerra Mundial, na qual a violação desses direitos são ainda mais graves, né? E aí, com o término da Segunda Guerra Mundial, apura-se um salvo de 53 milhões de refugiados, né? Há duas bombas atômicas, o genocídio do Holocausto, né? Trazido pelos nazistas, milhares de mortos e feridos, né? Então, o advento dessas duas guerras que demonstrou a necessidade de um sistema mais pacífico, mais consistente, mais parrudo, né? E solidário, né? No qual os direitos humanos fossem respeitados, tá? Então, esse sistema nacional, internacional mais pacífico e solidário é exatamente as Nações Unidas, né? Que foi criado em 1945, que sucedeu essa Liga das Nações, ok? Ficou claro até aqui, pessoal? Ficou, professor. Ingrid, João, Douglas, Caio? Sim, professor. Posso perguntar na prova? Pode. Nem tudo. Beleza, vamos fazer uma pausa para o café e a gente volta falando das Nações Unidas e das Declarações dos Direitos Humanos. Vocês já leram sobre a Declaração dos Direitos Humanos? Não, professor. Vou pesquisar. É, vamos... A gente vai trazer agora, depois do intervalo, a Declaração dos Direitos Humanos, os artigos, para vocês terem gravado aí também, tá bom? Tá bom. Até já. Até já. Tchau. 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 Estou aqui, professor. Estou aqui, professor. Quem que saiu? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu também. É o Douglas que estava, né? Bom, vamos lá, pessoal. Então, nós vimos aqui que o advento das duas guerras acabou demonstrando a necessidade de se criar um sistema internacional mais pacífico, mais solidário. No qual os direitos humanos fossem mais respeitados, né? Um sistema mais forte, inclusive, do que a Liga, né? Criada anteriormente. E aí foi criado em 1945 as Nações Unidas, né? Que veio exatamente suceder a Liga das Nações com aperfeiçoamento das estruturas institucionais. Então, as Nações Unidas, ela substitui a Liga das Nações Unidas, né? E busca estruturas institucionais mais fortes, mais sólidas, ok? E aí, as Nações Unidas, na sua criação, ela teve o apoio político aí dos países que venceram a Segunda Guerra. Então, todos aqueles países que venceram a Segunda Guerra, apoiou a criação das Nações Unidas. O que foi, né? O que trouxe as Nações Unidas muito mais forte, né? Muito mais consistente do que a Liga criada anteriormente. E aí, através das Nações Unidas, começa, né? Ocorreu a internacionalização dos direitos humanos, né? Na qual os direitos humanos aí é reconhecido de forma mais... De forma internacional, né? De forma universal. E aí, sim, através das Nações Unidas, a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração é essa, que é base, né? É como, vamos dizer, como se fosse dentro dos direitos humanos uma Constituição Universal. Então, ela é base das Nações Humanas. Ela é base na defesa dos direitos humanos, essa declaração, tá? Então, é importante que conheçamos, conhecemos aí essa declaração. Alguém até já colocou no grupo, né? A declaração, mas nós vamos fazer a leitura agora. São 30 artigos, né? É rápido. Mas é importante que vocês conheçam cada um desses artigos. Por quê, pessoal? Às vezes a gente vê aí como nós vimos... O Douglas Lutoni. Às vezes nós vemos aí como nós vimos agora no episódio Lula, né? Que estava preso e teve os direitos políticos cassados. E recorreu às Nações Unidas, né? Pleiteando esses direitos, né? Teria ele feito corretamente, pessoal? Esse é outro episódio que nós vimos aí, na qual o nosso poder judiciário contrariou uma orientação das Nações Unidas. E aí nasce uma discussão bem interessante, né? Vocês lembram desse episódio? Lula preso, eleição passada, direitos políticos cassado, e aí ele recorreu às Nações Unidas? Eu lembro, professor. E aí qual foi o aconselhamento das Nações Unidas? Qual foi a orientação das Nações Unidas com relação a esse... é esse requerimento aí do Lula, do PT? O Epítema? Vítima? Professor, que ele pudesse concorrer à eleição para presidente. Só que, como na Constituição Brasileira, ele foi cassado, né? Ele entrava na lei da ficha limpa. Então, por isso que ele não pôde concorrer, né? Porque, como ele foi condenado, ele não pôde concorrer. Então, ele não pôde concorrer. Porque ele teve cassado os direitos políticos dele. E aí ele recorreu à ONU, né? À Organização das Nações Unidas. E qual foi a orientação da ONU? Eu não lembro, professor. Foi no sentido de que se preservassem os direitos políticos dele. Não foi isso? Inclusive, a Gleisi aparece falando que desrespeitou a orientação da ONU, tal, né? E aí o nosso judiciário, mais uma vez, contrariou os tratados que existem com os órgãos internacionais, aí no caso a ONU, né? Agora eu pergunto para vocês. E aí fica aquela questão, né? É justo termos que recorrer a... É justo termos que... Está diante de uma corte que não participa das coisas que acontecem aqui dentro. A soberania, mais uma vez, a soberania, ela deve prevalecer em detrimento das convenções internacionais, né? Essa é uma decisão interna do Brasil, né? Ele cometeu atos na qual impulsionou a inexibilidade dele. E aí vem as Nações Unidas dizendo que os direitos políticos dele deveriam ser preservados, deveriam ser mantidos, né? Com base no que as Nações Unidas trouxeram esse parecer? Com base na questão humanitária e com base na questão de que ele não havia sido condenado em terceira instância. E aí essa é uma discussão dentro do próprio... Da nossa própria Constituição, do nosso próprio judiciário. Então, pessoal... O grande questionamento que fica é exatamente esse, né? Devemos... O Brasil deve, como signatário, seguir sempre as orientações das Nações Unidas ou deve seguir as orientações das Nações Unidas desde que essas orientações não venham de encontro à soberania nacional? O que vocês acham? Ó, professor, eu acho que, tipo, a ONU, ela tinha que ver o que está acontecendo no interno, né? no país, né? Para ver o que está acontecendo para aplicar. Porque ele fez um monte de coisa, né? Que não estaria muito certo. Eu acho isso. Então, e aí, o Ingrid, como você bem colocou, né? Eles não estão participando do dia a dia dos acontecimentos do país. E aí, eles opinam de lá com base em pareceres superficiais. E aí, a gente começa a pensar em outro problema, né? Por quê? A gente está falando de política. O órgão que determinou a manutenção dos direitos políticos do Lula, será que é um órgão isento? A gente sabe que hoje essa questão esquerda-direita, ela existe no mundo inteiro, né? E esses órgãos são compostos por pessoas. Será que essas pessoas, eles têm interesse político pessoal? Por exemplo, hoje, o presidente... A França é um país totalmente esquerda. Os Estados Unidos, totalmente direita, com o Trump. E a composição desses órgãos? Será que as pessoas que estão compondo, eles estão sendo isentos a dar esse parecer? Ou eles têm interesse político? Ou interesse ideológico? Professor, eu acredito que seja isento. Todo mundo compartilha da posição da Ingrid? Olha, eu tenho lá minhas dúvidas dessa isenção, o Ingrid. Porque, primeiro, eles seriam isentos se não se respeitassem a soberania do país, entendendo que houve crimes cometidos, e aí eu não estou falando do Lula, seja de quem quer que seja, houve crimes cometidos, que nós temos uma legislação interna para sanar esses conflitos. Então, eu acho que a partir do momento que se posiciona, contrariando, inclusive, as normas internas do país, é difícil você ver isenção. Isso é uma opinião minha, tá? Mas deveria, sim, ser isento. Deveria tomar posição isenta. Agora, a grande reflexão que nós devemos fazer é quem são as pessoas que compõem lá? As pessoas que estão lá compondo realmente são isentas, têm interesse político? A gente vê aí, nós vemos aí agora a própria Organização Mundial da Saúde. As pessoas que estão lá na Organização Mundial da Saúde são pessoas isentas? São pessoas que têm interesse? São pessoas que têm... que acabam puxando a sardinha muito mais para o lado de um dos países que mantêm mais a organização, porque essas organizações são mantidas por... precisa de dinheiro para se manter. Quem é que mantém? Os Estados Unidos brigou lá com a OMS dizendo que não ia mais mandar dinheiro para os caras. E aí, os caras estão lá encostados na China que banca os caras. E aí? Então, é muito complicado, né? A gente falar de isenção quando tem interesse político, quando tem interesse ideológico, quando tem interesse pessoal. E a verdade é que a gente vê os problemas políticos que nós temos no Brasil, né? E os problemas políticos que nós temos no Brasil são gravíssimos, né? Tem afrontas gravíssimas, né? Inclusive contra os direitos humanos. Porque, pessoal, a gente fala assim, a ditadura feria os direitos humanos porque não respeitava as pessoas. hoje nós não vivemos numa ditadura. Mas o que ocorre? Quando acontece, como aconteceu lá no Rio de Janeiro agora, perante a pandemia, na qual a verba para combater o coronavírus foi todo desviado lá pelos próprios políticos? E o direito das pessoas que necessitavam dessa verba? Quantos morreram? E aí? Fala, pessoal. Para mim, professor, é tudo baseado, na verdade, no interesse deles. Então, para quem está acima, se está ganhando em cima da situação, para mim, os nossos direitos não valem. Mas o que eu quero falar para vocês é que se fala muito hoje, que no militarismo, na época da ditadura, se desrespeitou os direitos humanos. E aí, eu estou colocando para vocês, hoje nós não estamos numa ditadura. Mas e os direitos humanos? Aí é um contrassenso, né? E aqui eu estou trazendo para a reflexão de vocês, tá? Porque a gente fala na época do militarismo, mas não se ouvia falar em corrupção, né? Como se escuta hoje, né? Do governo Collor para cá é onde estourou a corrupção. E aí é onde é o primeiro governo eleito democraticamente através das diretas, ok? O voto direto. E de lá para cá, corrupção atrás de corrupção. E quanto custa isso para a humanidade? Quantos brasileiros morrem vítima dessa corrupção? O dinheiro que foi desviado lá da... para combate à pandemia lá no Rio de Janeiro. Assim como em outros estados, mas o Rio de Janeiro ficou mais... ficou mais explícito, né? Que poderia ter sido comprado respiradores, investido nos hospitais. Aí fizeram um monte de hospital de campanha sem utilidade nenhuma, sendo que o dinheiro poderia ter sido investido em hospitais que estavam precisando de melhor estrutura, de respiradores. E aí? Também não é uma afronta contra os direitos humanos? Não é direito da humanidade à saúde? Não é direito de cada um de nós à saúde? Nós vamos ver isso dentro das próprias declarações? E quando tem... Desculpa, Ingrid, diga. Não, eu ia falar que sim, é um direito nosso, só que, né, não está sendo muito que cumprido. E quando tem... E quando nós estamos falando de... O desrespeito a esse direito em detrimento de corrupção, em detrimento de cara que põe dinheiro na cueca, de outro que sai correndo com a mala de dinheiro, meu, está doente, o país está doente, o mundo está doente, as pessoas estão doentes, e aí não tem respeito a direitos humanos. Independente, né, fala-se muito, né, essa guerra hoje que existe dentro do Brasil, esquerda, direita, é uma guerra, né? A gente vê aí uma guerra tremenda. Os meios de comunicações, né, participando, né, dessa guerra, a gente assiste aí em jornal nacional, vê o tempo inteiro ali, não é notícia para informar, é notícia para desconstruir a imagem, né? Aí fala-se agora aí da questão das fake news, fake news, eu costumo falar que fake news existiu sempre, sempre existiu fake news, né? Hoje se propagou aí porque mexeu, né, mexeu no STF, mexeu nos órgãos maiores, então se busca combater quando bate, né, a água na bunda dos caras, né? Mas sempre existiu, né? E aí eu sempre falo para o pessoal, quem de vocês nunca ouviu falar de notícia dizendo que foi encontrado um rato dentro de uma caixa de suco, né, que foi encontrado isso dentro da caixa de leitininho, que foi encontrado que o lanche do McDonald's é feito com carne de minhoca, quem de vocês não já viram notícia assim? Não, É, isso acontece bastante mesmo, aí tem que pesquisar bem, né, para ver se é verdade, é isso. É fake news para um concorrente que visa desconstruir a imagem do outro, a única questão hoje é que o fake news está sendo usado para desconstruir a imagem dos políticos, né, é que na verdade também sempre foi utilizado, né, lá na eleição presidencial de 92, 90, que foi a primeira direta já, onde teve lá o Lula e o Collor, meu, era um festival de embaixaria, né, o Collor achou a mulher do Lula lá no sertão, o Lula, sabe, é fake news em cima de fake news, né, então eu não sei por que hoje esse estardalhaço, né, do STF, nosso preocupado aí com o Alexandre de Moraes com fake news, por que, pessoal? nosso STF é um órgão jurídico ou político? Jurídico? Deveria ser, né, Ingrid? Eu vejo como político, provavelmente. O STF deveria ser. Poder judiciário, né, nós temos hoje três poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, o STF, o chefe maior, o aguardião maior da Constituição, deveria ser isento, deveria ser um órgão jurídico, né, deveria ser um órgão para dirimir conflitos jurídicos, mas hoje a gente vê como um órgão totalmente político, né, um órgão que preza totalmente interesses políticos. E por que isso? Ah, o sistema está errado? Os presidentes que indicam os membros do STF, o que vocês acham disso? É correto? O presidente indicar? O presidente tem interesse político. Hoje, por exemplo, nós temos lá dos onze ministros que tem lá, sete são indicações do único partido. Aí, agora... Para mim, a corrupção tomou conta, professor. É, infelizmente, infelizmente, né, membro do, ministro do STF deveria ser cargo de carreira, né, o cara vai lá por mérito, com o concurso ferrado e entra, não com indicação política, né? Porque quando um presidente indica, é claro que ele vai indicar alguém que tem algum interesse pessoal. Gente, é assim que funciona. Então, vai ser sempre um órgão político, infelizmente, né? E aí, as decisões que deveriam ser justos, acabam não sendo. então, vocês que estão iniciando no mundo do direito, tem que, eu não vou dizer que se acostumar com as mazelas existentes aí no nosso meio judiciário, no nosso meio político, porque eu acho que a gente não tem que se acostumar com o que é ruim, né? Mas, vocês precisam aprender a conviver com essas coisas e combater porque são coisas que fazem parte do dia a dia. Chega determinado momento que a gente até desanima com o direito, quando você vê decisões aí que são decisões totalmente políticas em detrimento de decisões jurídicas, né? O STF está perdido. O STF, ele trouxe em determinado momento que a prisão em segunda instância era suficiente para mandar para a cadeia, aí quando, até o momento que foi preso um presidente, que agora o STF vai mudar a posição, e vai mudar a posição, né? Porque eles estão fazendo tudo lá certinho para isentar, não só o Lula, não estou falando só do Lula, estou falando, eles, o, não sei se foi o Alexandre de Moraes ou foi o Itófilo que mandou arquivar as acusações contra o Zé Serra. Deixaram arquivar o caso lá do, do, do ex-governador de Minas lá, o Aécio Neves. Deixaram arquivar e deixaram arquivar por quê? Professor, diga. Agora você olha, para que investigar, para que levar a julgamento, para que ter todo esse trabalho, sendo que lá na frente é como um amigo meu fala, tipo, enxugar gelo, né? Mas aí, é aquela velha história, para que que a polícia prende se o, o, o Gilmar Mendes ou outro juiz vai lá e solta? cada um faz o seu papel, né? Por que que às vezes, e aí eu não defendo isso, claro, longe de mim, porque violência não se paga com violência, mas porque às vezes policiais revoltados, pegam bandido, levam para a vala e matam. O que é, sabe que vai por preso lá, o cara vai voltar, vai ser solto por um juiz e muitas das vezes o bandido até caçou da cara dos policiais, né? Estou indo, mas daqui a pouco estou de volta e aí esse mesmo cara volta, coloca em risco a família desse policial, né? O próprio policial, quer dizer, aí, infelizmente, está sendo cumprido as leis? O que está errado? É as leis ou é a aplicação das leis ou a interpretação dessas leis? São questões aí para se pensar até como tese aí de trabalho para vocês que estão começando aí e vai e vem aí para desenvolver alguns trabalhos ainda, tá? Então, pessoal, em 1945 foi criada as Nações Unidas e aí com as Nações Unidas a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos que vem composto com 30 artigos, né? Que ele inicia considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos de terror e da miséria foi proclamado como a mais alta inspiração do homem considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito para que o homem não seja compelido em surpreso recurso à revolta contra a tirania e opressão considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações considerando que na carta os povos das nações unidas proclamam de novo a sua fé nos direitos fundamentais do homem na dignidade no valor da pessoa humana na igualdade de direito dos homens e da mulher e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla considerando que os estados membros se comprometeram a promover em cooperação com a organização das nações unidas o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e da liberdade fundamental e considerando ainda que uma concepção comum desses direitos e liberdade é da mais alta importância para a plena satisfação de tal compromisso a Assembleia Geral proclama a presente declaração universal dos direitos humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações a fim de que os indivíduos e todos os órgãos da sociedade tendo-a constantemente no espírito se esforcem pelo ensino pela educação pelo desenvolver o respeito desses direitos e liberdade e por promover por medidas progressivas de ordem nacional e internacional o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre a população dos próprios estados membros como entre os territórios colocados sob sua jurisdição e aí inicia esses artigos mas olha que interessante aqui quando nós falamos aqui considerando que a carta aos povos das nações unidas proclama um novo de novo a sua fé nos direitos fundamentais do homem na dignidade e no valor da pessoa humana e aí nós vamos ver lá na nossa constituição que ele traz inclusive no artigo 170 se eu não me engano a dignidade da pessoa humana o próprio artigo quinto também a igualdade de direitos homens mulheres a favorecer o progresso social a instaurar melhores condições de vida dentro da liberdade e aí a gente fala de liberdade também na nossa constituição fica claro que a nossa constituição de 88 ela tem inspirações muito fortes nas declarações das nações unidas tá e aí nós vimos alguma coisa na aula passada depois a gente lá na frente vai ver mais sobre essa relação constituição e declaração universal dos direitos humanos mas a gente vê que aí a nossa constituição ela é tratada como a nossa carta cidadania porque está voltado pelos direitos humanos está voltado pela cidadania está voltado a proteger o cidadão tá e a base e a inspiração dessa desse texto constitucional é exatamente a declaração dos direitos humanos tá então o artigo primeiro todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade né o primeiro artigo aqui é lindo maravilhoso né não é o que a gente vê no dia a dia porque infelizmente né o capitalismo ele é consegue corroer a essa dignidade né essa igualdade né e aí a partir do momento que você existe uma desproporcionalidade a gente vê né isso nos países aí aonde a pobreza extrema né atinge determinadas regiões né a gente vê um desequilíbrio muito grande então e aí mais uma vez eu falo né eu volto né a declaração da 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 desculpa as nações unidas a organização das nações unidas ela é um órgão que realmente ela vai agir pra combater todos esses essa desigualdade a gente vê muitas ONGs né a gente vê muitos órgãos muitas associações né que se unem né em detrimento de combater essa desigualdade né o problema é que muitas vezes a gente vê não vou falar que não tem tá não quero ser demagogo aqui dizendo que a ONU não age tá mas é muito pouco né dentro da importância que ela tem né se tem um órgão só pra fazer campanha publicitária pra incentivar outros a fazer é muito pouco né deveria fazer muito mais né tem condições pra isso né tem a reunião de país né mas é aquela coisa né muitas das vezes não é interessante né artigo segundo todo ser humano pode invocar os direitos e a liberdade proclamados na presente declaração sem extinção alguma nomeadamente de raça de cor de sexo de língua de religião de opinião política ou outra né de origem nacional ou social de fortuna de nascimento de qualquer outra situação além disso não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa seja esse país ou território independente sob tutela autônoma ou sujeito a alguma limitação de soberania tá então olha só o artigo segundo né todos os seres humanos podem invocar os direitos à liberdade proclamada na presente declaração sem distinção alguma nomeadamente de raça de cor o que a gente mais tem visto ultimamente principalmente no isso não é uma doença do mundo inteiro né o racismo né mas nos Estados Unidos eu não vi nenhum posicionamento da ONU com relação ao que acontece lá daquele negro que foi morto com o pé no pescoço lá e gente tem morte pior do que aquela você ir morrendo aos poucos então professor e que eu vi ele não tinha feito nada né pra falar a verdade tipo ele só tava só tinha pago né o dinheiro ou tinha pago o dinheiro tinha pago pelo produto só que aí acho que a funcionária disse que era meio que falso né o dinheiro aí ele ligou pra polícia só que falou como é que era a pessoa só que eu acho que nem era ele meio que se confundiu é que eu entendi mais ou menos foi o que aconteceu foi absurdo aí agora os policiais todos falaram agora eles mostraram né que não a polícia é independente da pessoa né que qualquer um faz poderia fazer isso mas não aplicou literalmente uma lei o policial que poderia acontecer algo desse tipo porque teve uma outra pessoa que matou acho que foi um branco né que matou uma pessoa seis crianças lá na escola e não aconteceu nada e esse negro foi tipo pegou de um jeito muito bruto e algo que ele não tinha feito nada só foi meio que uma notícia passageira anônima né tipo o que não aconteceu então tem o caso desse rapaz que foi morto com pisão no pescoço né e gente quando a gente tá falando o Brasil foi condenado pela corte lá em 2010 por conta de crimes né de guerra por conta da forma de tratamento né e a ditadura fala muito isso né que é o Brasil hoje é criticado por conta da ditadura que existia pena de morte né não oficial mas pessoas eram levadas ali a tomar choque até a morte pra pra falar né pra entregar né pra o famoso cagoetá gente tem morte pior do que você receber um pisão no pescoço e ali faltando ar faltando ar faltando ar isso fere totalmente né a dignidade da pessoa humana independente se é negro se é branco se é amarelo se é pardo se é rolo sabe e eu não vejo né eu não vi pelo menos eu não vi tá pode até acontecer mas as Nações Unidas se posicionar com relação a isso né que sanção que poderia trazer pros Estados Unidos o professor vira até uma tortura né é tortura lógico que é torturou até a morte o cara tava ali e pior gravado ao vivo e a dignidade da pessoa humana oi ninguém fez nada também né pra ajudar o homem que tava acontecendo ninguém fez nada antes ninguém fez nada durante ninguém fez nada depois as pessoas afirmaram professor a gente sabe que vai ser não vai ser o primeiro e o último caso né a gente sabe depois teve outro né que os policiais também pegaram lá um negro lá e deram sete tiros pelas costas né esse não morreu mas ficou paralítico então mas sempre vai acontecer eu mesmo já presenciei casos de racismo eu já já tive casos de racismo na família essas coisas mas é como eu falo não vai ser a primeira nem a última né se a gente não mudar se a gente não tiver consciência do que a gente tá fazendo falando ou vendo se a gente não fazer nada pra mudar vai ser a mesma coisa mas o triste é isso né a gente ter que falar que não é a primeira e não vai ser a última né interessante seria podermos falar que graças a Deus não vai acontecer mais né mas é como o Caio acabou de falar né infelizmente não vai ser a primeira não é a primeira não será a última diga Ingrid aí também tinha uns outros casos né que lá nos Estados Unidos por causa ficava matando os negros os policiais matavam e aí ia ter um processo né só que eles arquivavam tudo né e tipo deixava pra lá e aí é onde eu falo que eu pergunto pra vocês será que esses órgãos internacionais eles realmente são órgãos isentos ou tem interesse político porque os Estados Unidos é um dos países que mais manda dinheiro pra ONU assim como pra OMS assim como outros órgãos né e aí é difícil né e é o lugar professor que a gente vê na TV que é onde tem mais esses problemas de racismo exatamente né artigo 3º todo indivíduo tem direito à vida à liberdade e à segurança pessoal cadê nossa segurança artigo 4 ninguém será mantido em escravatura ou em servidão a escravatura e o trato dos escravos de todas as formas são proibidos quinto ninguém será submetido à tortura olha aí ó tortura e é aquilo que nós colocamos aí trazido não sei quem você falou aquilo foi uma tortura né então ninguém será submetido à tortura nem apenas tratamentos cruéis desumano e desgradante ó o artigo 5º da declaração universal dos direitos humanos todos esses itens do artigo 5º foram desrespeitados naquele ato tortura tratamento cruel desumano e degradante porque o cara foi humilhado ali em público em rede nacional todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica 7º todos são iguais perante a lei sem distinção tem direito a igual proteção da lei isso inclusive é um dos artigos da nossa constituição todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração ou contra qualquer incitamento a tal discriminação 8º toda pessoa tem direito a recursos efetivos para a jurisdição nacional competente contra os atos que viole os direitos fundamentais reconhecidos pela constituição ou pela lei ninguém pode ser arbitrariamente preso detido ou exilado toda pessoa tem direito em plena igualdade a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qual o acusado em matéria penal que contra ele seja deduzida esse é um dos itens que o pessoal do PT questionou a condenação dele aqui dizendo que não há essa isenção por parte de quem o condenou lá no caso Sérgio Moro então com base no artigo 10 toda pessoa tem direito em plena igualdade a que sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal contra ela seja deduzida o artigo primeiro no item ele fala toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada no recurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa sejam seguradas esse outro item que foi questionado junto perante a declaração universal dos direitos humanos junto à ONU a prisão do Lula toda pessoa acusada em ato delituoso presume-se inocente então é a presunção da inocência então como o Brasil ele tem várias instâncias de recursos entendeu-se que a segunda instância que condenou o presidente não foi a instância que esgotou todas as esferas e aí pessoal só para vocês entenderem o que acontece nós temos aí vários recursos então perante a nossa própria constituição ele diz que ninguém é considerado culpado uma vez que não se esgotaram todos os recursos então aí a presunção da inocência Lula foi condenado em segunda instância ele foi condenado em primeira ratificada em segunda instância e há vários pareceres do próprio STJ e do próprio STF no sentido da culpabilidade dele porém existe instâncias superiores para ele recorrer então com base na nossa própria constituição e com base na própria declaração universal dos direitos humanos mais precisamente o artigo 11 ele traz de forma muito objetiva que toda pessoa acusada de um ato presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada legalmente provada no decurso de um processo é esgotada todas as possibilidades de defesa porque se tem possibilidade de defesa tem possibilidade do cara ser livre ok então assim que ele tenha todas as garantias de defesa assegurada então o que acontece nesse caso pessoal no nosso sistema até a segunda instância se discute a culpa ok o mérito daquilo que o acusado está sendo acusado então a culpa até a segunda instância se discute culpa né questão material daí pra cima questão processual ok então por que que hoje se defende que na segunda instância já deva a empresa porque está provado que ele seja culpado ponto não se discute mais culpa daí pra cima o que que se discute daí pra cima questão processual ah foi feito com base numa delação irregular foi feito com base numa escuta irregular tá então pode haver uma escuta como houve lá do da presidenta Dilma com o Lula dizendo que o rapaz estava levando lá o documento pra ele assinar pra ele impulsar rápido e tal pra livrar ele da cadeia aí isso insere-se no processo tá e aí com base nessa escuta se condena né ou seja a escuta deixou claro né que houve ali um delito ok então aí tem a culpa do condenado porém se fica provado que essa escuta foi feita fora dos padrões legais não autorizado essa escuta ela vai ser considerada inválida e se a acusação foi feita com base nessa escuta toda a condenação vai ter que vai ter que ser estornada vai ter que deixar de existir então olha o problema da nossa legislação brasileira né até a segunda instância ficou provado materialmente que ele é culpado mas se um erro processual pode inocentar o cara entendeu entendi aí tipo assim aí fica mais fácil pra ele ser liberto né sim se foi pego um erro processual e é isso que a defesa dele faz a todo instante né porque que a a defesa dele tá insistindo alegando que não há isenção né no Moro porque se ficar provado que o Moro condenou ele com interesse político né e o STF vai voltar a isso e existe o risco do STF considerar o Moro não isento mesmo e aí anular toda a condenação do Lula e aí ele sai leve livre leve solto né por conta de uma questão processual mas não por conta da materialidade do crime que tem a subsídio suficiente que culpa ah entendi então essa é a droga do nosso sistema uma questão processual pode anular uma condenação em cima de um de um fato concreto provado professor o que seria uma questão processual uma questão processual é isso que eu acabei de falar por exemplo uma escuta que foi colocado no processo juntado no processo e é uma escuta irregular essa é uma questão processual ah então mesmo ele ter feito todo aquele as piores coisas aí tipo uma pessoa fala assim mais ou menos e aí é isso tipo mesmo ele tendo cometido atos ilícitos comprovadamente né um erro processual é que vocês vão ver mais na frente ah processo civil aí vocês vão entender melhor mas um erro processual pode anular toda a sentença e trazer ele como inocente então por isso que a as nações unidas deu parecer favorável a preservação dos direitos políticos dele porque oi desculpa atrapalhar mas e se tipo independente da quantidade de crimes por exemplo que eu tava vendo hoje no jornal hoje de manhã antes de começar a aula que ele foi citado novamente num outro processo num outro tipo um braço da lava jato e como o senhor falou tipo um erro processual pode atrapalhar pode alterar a condenação mas isso independente do número de a quantidade de processos ou só tipo uma sentença uma condenação pra cada processo cada processo é um processo Caio entendi e aí se analisa de forma individualizada tá então eu vi esse caso que ele realmente ele foi acusado novamente e aí daqui a pouco os caras vão mexer os pauzinhos lá pra pra derrubar essa acusação pra não prosperar assim como foi o caso do José Serra o Alckmin também que tá sendo questionado do Aécio Neves e tantos outros que já foram inocentados inocentado por quê? porque não cometeu crime? não cometeu mas inocentado por insuficiência processual não tem subsídio suficiente ou por desconsideração agora mesmo parece que todas as delações feitas por Sérgio Cabral o STF tá desconsiderando é que você foi aquela brincadeira né? até que se prova o contrário isso é inocente né? é e é exatamente isso que acontece então por isso que deu essa essa questão toda em volta do Lula exatamente isso ele foi condenado em segunda instância foi preso caçaram os direitos políticos dele porém a própria constituição e a própria declaração universal dos direitos humanos e a nossa constituição ela é inspirada nos direitos universal na declaração universal dos direitos humanos ele traz no artigo 11 que toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente comprovada no decurso de um processo público o que é legalmente comprovado? esgotou-se todas as possibilidades do cara se defender então até lá existe a possibilidade dele ser inocentado agora a grande questão é que da segunda instância para cima se discute questão processual até a segunda instância material materialmente falando ficou comprovado o delito dele ficou provado por exemplo que ficou provado por exemplo que o o o tiplex lá dele lá era dele né isso feito através de delação dos caras da construtora isso feito através do depoimento das pessoas que moravam lá né então isso materialmente falando ficou provado agora a grande questão é que pode chegar lá na frente né a entender que um desses caras que deram que serviram como testemunha contra ele seja por exemplo parente de alguém que tem interesse na condenação dele já anula independente do cara agir a com corporativismo independente disso só o fato dessa ligação anula alguém aqui já teve em audiência trabalhista eu praticamente vivo isso né que meu irmão meu irmão meu primo minha família praticamente toda é trabalhista né ela tem advogado trabalhista então então o que que acontece quando você vai numa audiência trabalhista que é chamada testemunha e o juiz fala pra ela você conhece a pessoa já conheço mas você é amigo dela não não sou você não tem você frequenta a casa dela não não frequento aí ela vai lá e vai testemunhar a favor do trabalhador né trabalharam junto vai testemunhar a favor do trabalhador em cima desse testemunho fica provado que esse trabalhador tem o direito dele dentro daquele processo ok aí a outra parte vai lá depois de já condenado esse trabalhador outra parte vai lá consegue provar que essa testemunha ela frequentava de fato a casa da pessoa que eram amigas ainda que o que ele tenha falado seja verdade processualmente falando essa testemunha tudo aquilo que ela falou vai ser desconsiderado e tudo aquilo que foi sentenciado em cima do testemunho dela tem que ser desconsiderado entendeu Ingrid entendi então isso é a questão processual tá isso é só uma analogia para ficar mais claro para vocês no 2 aqui do artigo 11 ninguém será condenado por ação ou omissão que no momento da sua prática não constitua ato delituoso a face do direito interno ou internacional do mesmo modo não será infligida pena mais grave ao que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido no 12 ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada na sua família no seu domicílio ou na sua correspondência nem ataque a sua honra e reputação contra tais intromissões ou ataque toda pessoa tem direito à proteção da lei e violabilidade de correspondência nós também temos na nossa constituição federal no artigo 3º toda pessoa no item 1 toda pessoa tem direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado e toda pessoa no 2 toda pessoa tem direito de abandonar o país em que se encontra incluindo o seu e o direito de regressar ao seu país acontece isso em Cuba? o que aconteceu nos Jogos Olímpicos lá quando os cubanos não quiseram voltar? está certo Cuba não faz parte não é um país que compõe a organização mas são direitos humanos respeitados por alguns países ainda que são fechados artigo 14 toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e se beneficiar de asilo em outros países e aí a gente fala do asilo político 2 esse direito não pode porém ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividade contrária aos fins e aos princípios das Nações Unidas o que aconteceu com o caso lá do daquele italiano que estava asilado aqui no Brasil quem que lembra o nome dele? o deixa eu ver aqui ah o César e Batista lembram que o presidente Lula deu asilo político o César e Batista que ele era escritor não entendi no caso ele era um escritor escritor isso não 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 é o que eu pensei não não ele é um escritor italiano ativista mas o que aconteceu nesse caso ele cometeu crimes na Itália tá o que o artigo 14 fala todo de toda pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo político em outros países de asilo em outros países tá então a o Lula deu asilo pra ele aqui no Brasil considerando que ele era um perseguido político lá na na Itália né só que ele não era um perseguido ele cometeu crimes lá tá e aí só que o item 2 do artigo 14 fala esse direito não pode porém ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividade contrária aos fins e aos princípios das Nações Unidas então esse cara ele cometeu um crime né e aí o que aconteceu quando a Dilma saiu e o Michel Temer assumiu a presidência né extraditou o César Batista e entregou pra justiça italiana pra que lá ele respondesse pelos crimes cometidos né então a o asilo né pra aqueles que tem perseguição é é é legítimo né agora asilo pra aqueles que cometeram crime em outros países né e aí é entra essa questão ideológica né pessoal e a gente não pode ter o nosso presidente que haja né de acordo com seus interesses ideológicos mas tem que agir de acordo com os interesses nossos da população né não pode dar asilo político pra um cara que tá sendo condenado lá porque aí também você tá esbarrando direto na soberania desse país né poxa é complicado ainda bem que o Michel Temer fez a extradição né inclusive com amparo do próprio STF e corrigiu essa falha grotesca aí trazê-lo pro governo anterior tá artigo 15º né 1 todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade e o 2 ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar a nacionalidade o 16 1 a partir da idade nube o homem e a mulher tem direito de casar e de constituir família sem restrição alguma de raça nacionalidade religião durante o casamento na altura da sua dissolução ambos tem direitos iguais 2 o casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos né e tem países aí que claro né eu ratifico pra vocês são países que não fazem parte da dos órgãos internacionais né mas tem países hoje que o casamento ainda é arranjado né o independente da vontade dos esposos das esposas ali os casamentos são arranjados tem muito isso ainda hoje nos países lá da nos países a religião mais fechada né a família é o elemento natural e o fundamental da sociedade e tem direito à proteção dessa e o estado 17 1 toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade tá isso também ela vem preservado na nossa constituição o direito à propriedade tá e aí esse direito à propriedade inclusive fortemente defendido pelo nosso governo atual né que inclusive defende porte de arma pra que se defenda propriedade ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade tá então essa questão do direito à propriedade ela é um dispositivo da declaração dos direitos humanos que é um dispositivo constitucional nosso também tá artigo 18 toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento de consciência de religião esse direito implica a liberdade de mudar de religião de convicção assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum tanto em público como em privado pelo ensino pela prática pelo culto e pelos ritos né esse também é um direito previsto na nossa constituição 19 todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão também tem previsão na nossa constituição o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber difundir sem consideração de fronteiras informações e ideias por qualquer meio de expressão o artigo 20 no item 1 toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica esse também é um item previsto na nossa constituição direito a reuniões direito a manifestações direito a greve tudo isso tem previsão na nossa constituição também ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação ninguém pode ser imputado ninguém pode ser forçado a fazer parte de uma associação ainda que seja sindical tá artigo 21 toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país o direito político que é diretamente que é por intermédio de representantes livremente escolhido hoje a gente exerce o nosso direito nós podemos exercer o nosso direito inclusive direto quando a gente candidata algum cargo e podemos exercer o nosso direito através de representantes que escolhemos aí quando a gente por exemplo vota no Tiririca quando a gente vota no Franque Aguiar quando a gente vota na Grete né aí a gente tá escolhendo essas pessoas pra nos representar lá perante o congresso olha que legal você se mata de estudar cinco anos direito depois vai lá e volta no Tiririca isso é Brasil ou não frota duas toda pessoa tem direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do seu país três a vontade do povo é fundamental é fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufragio universal ou igual com voto secreto ou segundo processo equivalente que são vaguarde a liberdade do voto 22 toda pessoa como um membro já estou terminando pessoal como um membro da sociedade tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos sociais culturais indispensáveis graças ao esforço nacional e a cooperação internacional de harmonia com a organização e os recursos de cada país no 23 1 toda pessoa tem direito ao trabalho a livre escolha do trabalho a condição equitativa e satisfatória de trabalho e a proteção contra o desemprego esse artigo vem na declaração universal dos direitos humanos mas também quando a gente fala de trabalho tem organização internacional do trabalho que traz dispositivos também que devem ser observados dentro da nossa legislação trabalhista então quando a gente faz uma ação um processo trabalhista e aí o Caio falou que a família dele toda mexe com a área trabalhista a gente vê que a própria declaração dos direitos humanos como organização internacional do trabalho são fontes de informações jurídicas para o nosso processo trabalhista aqui dentro do Brasil 3 quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita a sua família uma existência conforme a dignidade humana olha aí nosso salário humano não é suficiente para te proporcionar dignidade humana e completada se possível por todos os outros meios de proteção social 4 toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para defesa dos seus interesses direitos não obrigatoriedade então sindicato é um exercício inclusive preservado pela própria declaração dos direitos humanos problema que também pessoal a gente está falando mais uma vez de um órgão que deveria ter interesse no trabalhador e ter interesse política eu não sei se tem algum sindicalista no grupo mas eu me sinto bem à vontade para dizer que eu odeio sindicato porque esses caras eles têm interesse pessoal ideológico político nunca em detrimento do trabalhador quando a gente fala de sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores os dois se acordam com interesse pessoal e aí buscam aquilo que interessa para eles em detrimento dos interesses do trabalhador infelizmente pessoal a maioria dos sindicalistas usaram o sindicato como trampolim para chegar na política e todos eles respondem criminalmente a gente vê aí o nosso ex-presidente o Paulinho da Força agora foi condenado pelo STF por uma prática criminosa lá no interior de São Paulo são todos sindicalistas exatamente toda pessoa tem direito 24 ao repouso e aos lazeres especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas aí é complementado com a própria organização internacional trabalho 25 toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a sua família a saúde o bem-estar principalmente quanto a alimentação o vestuário alojamento assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários e tem direito a segurança no desemprego na doença na invalidez na viúveis na velhice ou em outros casos de perdas de meia e subsistência por circunstâncias independente de sua vontade aqui no Brasil nós temos aí o seguro-desemprego nós temos Bolsa Família são todos meios de preservar esse direito na ausência do trabalho agora o governo mesmo agiu com essa ajuda dos 600 reais que agora passou a 300 vem tudo de encontro esse item do artigo 25 a maternidade e a infância tem direito a ajuda e assistência especiais toda criança nascida dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção social artigo 26 1 toda pessoa tem direito à educação a educação deve ser gratuita pelo menos a correspondente ao ensino alimentar fundamental o ensino alimentar é obrigatório o ensino técnico e profissional deve ser generalizado o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função de seu mérito e aí eu vejo que nem eu tenho uma prima minha que ela falava eu voto no PT porque graças a ele eu fiz minha faculdade não gente é obrigação é direito nosso não tem graças a ele ah eu vou votar no candidato tal a prefeito porque graças a ele eu tenho minha casa não não tem se você não pagar você não tem e se você deixar de pagar as parcelas ele toma vote pelo cara ter feito algum trabalho interessante pelo cara ser bom agora por te dar aquilo que é direito seu não a educação deve ser vista a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem da liberdade fundamentais deve favorecer a compreensão a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos bem como o desenvolvimento das atividades das nações unidas para a manutenção da paz e o três aos pais pertence a prioridade do direito de escolher gênero de educação a dar aos filhos artigo 27 toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente da vida cultural da comunidade de fruir as artes e de participar do processo do progresso científico e nos benefícios que dele resultam todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica literária e artística da sua autoria isso também tem previsão tem defesa na constituição 28 toda pessoa tem direito a que reine no plano social ou no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos às liberdades anunciadas na presente declaração no 29 o indivíduo tem deveres para com a comunidade fora da qual não é possível livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade no 2 no exercício desse direito no gozo dessas liberdades ninguém está sujeito se não a limitação estabelecida pela lei com vista e aí também ninguém deverá fazer nada salvo em detrimento de uma lei exclusivamente a promover isso é previsão constitucional nossa também o reconhecimento respeito dos direitos e liberdade dos outros e a fim de satisfazer a justa existência da moral da ordem pública do bem estar numa sociedade democrática e 3 em caso algum esse direito de liberdade poderão ser exercido desculpem contrariamente aos fins e aos princípios das nações unidas e o artigo 30 nenhuma disposição na presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer estado ou grupamento ou indivíduos direitos de entregar alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos a liberdade aqui enunciado então fiz questão de ler artigo por artigo com vocês até para mostrar para vocês que nossa constituição considerada constituição cidadã pessoal é uma constituição na qual ela trouxe a inspiração ela se inspirou na própria declaração universal dos direitos humanos então por isso que hoje quando se fala de militarismo de golpe de estado não cabe a gente está em outro mundo em outra época então ainda que se houvesse acredito sim que sofreríamos sanções para que não se perpetuasse qualquer tipo de ação nesse sentido tá a década de 60 foi marcada por protestos aí no mundo inteiro pelo reconhecimento de direitos civis dos direitos sociais liberdade e políticas das declarações de outros importantes instrumentos que consagram direitos humanos veio o pacto internacional dos direitos civis e políticos e o pacto dos direitos sociais e econômicos então olha só lá na década de 60 protesto no mundo inteiro que buscava reconhecimento de direitos civis direitos sociais e liberdades e políticas então diante disso surgiu declaração de outros dois importantes instrumentos que consagram os direitos humanos que é o pacto internacional de direitos civis e políticos e o pacto dos direitos sociais econômico então esses dois pactos junto com a declaração universal dos direitos humanos que forma a carta internacional dos direitos humanos então a partir da próxima aula nós vamos ver esses dois o pacto internacional dos direitos civis e político e o pacto dos direitos sociais e culturais e vamos ver ainda os mecanismos universais de proteção desses direitos humanos e aí a gente tem mecanismos convencionais e mecanismos extraconvencionais ok pessoal ficou claro alguma dúvida se tiver dúvida como agora já é 11 e 10 nossa área já instalou vocês podem mandar no grupo ou então anote para a próxima aula a gente tirar tá mas é aquilo que eu falei viu Ingrid na dúvida grite tá não fique no receio não a gente tá todo mundo a gente tá todo mundo aqui no mesmo barco aí buscando aprender eu com vocês vocês comigo beleza beleza muito obrigado professor eu que agradeço eu que agradeço vocês estarem aqui até agora eu ultrapassado 10 minutos é difícil a aula para no curso de direito de direitos humanos tem algumas matérias que são aulas que é maçante são aulas que o aluno não vê a hora de acabar então a gente tenta com essa interação ao máximo tornar mais dinâmica e mais interessante aí trazendo casos concretos para que realmente a gente consiga fazer essa analogia né e aí dá devida importância a essas matérias que inclusive caem na prova da OAB tá bom ok professor tá ótimo professor grande abraço a todos igualmente professor bom dia professor igualmente e a toquei professor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto